Música Chamar ao palco, mais uma vez, Bruno e Marlo Vamos cantar para o Brasil inteiro Vamos trazer essa dupla de ouro aqui no programa do Edelson Moura A gente está muito feliz de estar aqui, mais uma vez Para todo o Brasil, Bruno e Marlo Música A mulherada pirou de vez, Bruno Tem problema não, Marlo A mulherada pirou, é o coneTime A mulherada pirou, pirou Cabeção na TV, uma explosão Briga sem ter razão, chega a pé de perdão Tem problema não É assim que é barra A mulherada pirou, pirou, cabeça Do B beim, é explosão Briga sem ter razão, chega a pé de perdão Tem problema não, é assim que é bom Se eu sou casado, já fico estressado Sou mesmo safado, eu quero largar Se eu tô solteiro, bate o desespero Bebo o dia inteiro, já quero enrolar Não sei quem eu quero, essa fama não nego Se é mulher eu pego Eu vou te pegar Eu vou te pegar Eu vou te pegar A mulherada pira-pira, o cabeção da bebê Uma explosão, briga sem ter razão Chega a pé de perdão Tem problema não, é assim que é bom A mulherada pira-pira o cabeção da bebê Uma explosão, briga sem ter razão Chega a pé de perdão Tem problema não, é assim que é bom Se eu tô casado, já fico estressado Sou mesmo safado, eu quero largar Se eu tô solteiro, bate o desespero Bebo o dia inteiro, já quero enrolar Não sei quem eu quero, essa fama não nego Se é mulher eu pego Eu vou te pegar 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 A mulherada pira-pira o cabeção da bebê Uma explosão, briga sem ter razão Chega a pé de perdão Tem problema não, é assim que é bom A mulherada pira-pira o cabeção da bebê Uma explosão, briga sem ter razão Chega a pé de perdão Tem problema não, é assim que é bom Tem problema não, é assim que é bom Chega a tô cansado que eu tava me esbagaçando ali Tem problema não, é assim que é bom